O que é o vampiro? Finalmente o vampiro virou morcego. Sim, finalmente vimos Edward no papel de Bruce Wayne. Ou melhor, Robert Pattinson como The Batman. The Batman teve um orçamento de mais ou menos 150 milhões de dólares. Foi lançado no dia 3 de março de 22 com direção de Matt Reeves e no papel de Batman, Robert Pattinson. E não fomos decepcionados, né Vinny Boy? Eu não fui decepcionado, você eu já não sei. É isso aí, bora de Batman. The Batman. The Batman, a vingança. Revenge. É revenge? Fala meus haters, meu nome é Saulo Araújo. O meu é Vinícius Silva. E hoje nós vamos falar um plot twist sobre The Batman. The Batman. Deixe seu like, compartilha, curte, comenta e é isso aí, vamos lá. Nós. O Batman é sem dúvida um dos heróis favoritos da DC. Não só da DC, como no universo de heróis por inteiro, né? Exatamente. Com o surgimento do Christian Bale, parecia que tínhamos o Batman perfeito, né Saulo? Exatamente, Vinícius. Porém, conforme nós sabemos, o contrato do ator era de apenas três filmes. É, após eles a gente teve o Ben Affleck com o Batman mais velho e também já fazendo parte da Liga da Justiça, né? Exatamente. Você gostou da Liga da Justiça? Gostei. Eu não. Só que diferente do Homem de Ferro, que já foi unanimidade logo no seu início e teve Robert Downey Jr. como um marco perfeito desde o seu início até o final, o Batman foi marcado por muitos reboots. Isso estragou um pouco, né? Então, a gente vai parar um pouco porque o caminhão do quê? Do peixe. O caminhão do peixe está passando. O caminhão do peixe está passando, então a gente vai ficar um tempinho offline. Boa tilápia. Boa sardinha. Boa corvina. Bom, esperamos que, dessa vez, com o personagem do Robert Pattinson, esse Batman possa se eternizar e ir para um longo período e eles consigam fazer novas histórias em cima desse novo personagem. Eu acredito que esses personagens... Na verdade, o Batman vai ficar focado muito no vilão. Os vilões vão tomar conta da estreia do Batman. Aliás, e essa questão dos vilões sempre foram muito marcantes no Batman, né? A gente pode pegar o próprio Coringa, que foi o personagem mais marcante no Cavaleiro das Trevas. Mas, nesse personagem novo, que a gente vai falar um pouquinho mais, a gente tem a presença do Charada muito forte no filme. A gente tem personagens aí como o Pinguim. Que vai ter uma série, né? Vai ter uma série. O Falcone, né? Então, são personagens que eles não tiveram o mesmo brilho do Coringa, que nós vimos lá no Cavaleiro das Trevas, mas eles também conseguem destacar bastante, dividir o protagonismo com o próprio Batman. O filme se passa dois anos após o surgimento do Batman e alguns vilões ainda não conhecem. É, na verdade, os vilões conhecem. Tanto é que, numa parte do filme, os vilões, quando veem o bate-sinal, todos eles correm. Pode ser? Pode ser, não. É, é verdade. Nesse filme, é mais focado no Batman junto com a polícia de Gotham pra resolver os principais crimes que estão havendo na cidade. É, de todos os Batmans, parece que esse é o mais dark, né, Salon? É o mais dark, o mais down. Segundo aqueles que são amantes de quadrinhos, tem mais a ver com o Batman das HQs, né? É, e o Patterson soube entregar muito bem isso daí, né, Salon? E, na minha opinião, ele foi o melhor Batman em questão de herói, não em questão de filme. O filme, pra mim, o Cavaleiro das Trevas ainda está em primeiro lugar. Mas em segundo eu colocaria The Batman. Eu acredito que essa frieza que ele conseguiu, Willem Boy, foi justamente por conta da herança de Crepúsculo. Que lá ele fazia um personagem mais frio, mais down, e ele conseguiu entregar... É, mais frio porque era vampiro, né? Então, de fato, ele era muito frio. Uma pergunta, Salon. Esse Batman, no sol, ele brilha? Boa pergunta. E o interessante é que não é só o personagem do Robert Pattinson que está nessa energia um pouco mais down, um pouco mais gótica. Se você pegar a cidade de Gotham como um todo, ela também é chuvosa, é escura, ela é meio dark também. Então, casou muito bem o cenário com o personagem. É, na verdade, a cidade de Gotham, ela sempre foi dark, né? Então, em toda adaptação de Batman que você vê, ela é assim. Só que, nesse caso, eu acho que ela está muito mais bem explorada, principalmente nos filmes do nome. É, e você percebe muito que é um ambiente... A gente estava até comentando isso no cinema, que quando a gente estava naquele ambiente onde mostra a chuva, você fica tão ambientado que até um dos pontos altos que a gente destaca é a trilha sonora e a montagem de sons, que parece que está chovendo dentro do cinema. E você tem alguma impressão, às vezes, de que certos barulhos que a gente escuta lá dentro, você fica meio na dúvida se é dentro do cinema ou se é dentro do filme. Então, isso é um ponto positivo porque, realmente, não tinha nenhum barulho externo, mas dava essa impressão, né? Um som muito bem feito. Isso que a gente nem estava numa sala da mais top, né? Exatamente. Uma sala, dois dedos, que é normal. Exatamente. Então, a qualidade do som a gente coloca como um dos pontos positivos aí desse filme do Batman. Inclusive, tem uma cena, a fuga do pinguim, onde tem a capotagem do carro. Meu, o som é sensacional. E, sem contar, também, o início dela, né? Ela vem subindo com o som devagarzinho até chegar naquele tchan, que é a hora da capotagem, né? Naquele tchan? É. Essa nova releitura do Batman, ele também se foca mais no Batman em si do que no próprio Bruce. Você também conseguiu enxergar isso, Rook, nisso? É, então, pra mim, ele, como Batman, foi melhor que o Christian Bale. Só que, como Bruce Wayne, a gente não viu muito, né? Porque são poucas cenas, e as cenas que ele aparece, ele praticamente não fala, né? Os principais vilões dessa nova trama do The Batman são os vilões Oswald Coboport, mais conhecido como o Pinguim, que trabalha a serviço do também mafioso Carmine Falcone, que controla um grande império de drogas e armas e também comanda toda a criminalidade em volta de Gotham City. É, aqui no final a gente vê que tem uma certa ligação com um dos personagens do filme. Um personagem bem importante, inclusive. E, por fim, o último vilão, nós podemos colocar aí o Edward Negan, também conhecido como Charada, que, durante os crimes que ele cometia, ele deixava alguns certos enigmas, né? Que é conhecido de todos, pra poder desvendar alguns mistérios, né? Exatamente. Eu acho que foi muito bem explorado esse vilão. Eu gostei bastante, ele não é tão... Marcante? Não é marcado. Presente? Destacado? Exagerado? É porque eu vou falar do Jim Carrey, né? Cartunesco? Cartunesco. É, porque ele não é tão cartunesco como o Charada do Jim Carrey, né? Eu gostava bastante da barrisada e tal, mas não obedecia muito a proposta, né? É, eu gostei mais desse. É, porque a pegada desse daí é realmente uma coisa mais dark. Você colocar um Charada tipo Jim Carrey, vira o máscara, né? É. Aí uma coisa que a gente tem que destacar também é o papel da Mulher-Gato, né? É, a Mulher-Gato, ela teve um papel relevante na cena, principalmente quando ela contra a cena com o próprio Batman, né? Com o Bruce. É, depois a gente vai descobrindo aos poucos a relevância dela maior no filme. É, ela consegue entregar bem. Eu gostei, particularmente, assim, do papel dela como coadjuvante do Batman, né? As cenas que ela participa, as cenas de ação, eu achei uma participação interessante. Como ela é par romântico do Batman, ela realmente tem que ter um papel de destaque. Uma Rachel teve nos primeiros filmes, né? Nos dois primeiros. E, na minha opinião, ela foi um personagem muito melhor aproveitado, assim, até do que a própria Rachel, né? Que é um personagem inventado pelo Nolan naqueles filmes, né? O Nolan é um Nolan, né? Crítica. O filme, pra mim, Vinnie Boyle, no geral, entrega bem. O Robert Pattinson, ele soube entregar no papel de Batman tudo aquilo que a gente esperava dele. Os vilões também foram muito bem explorados dentro do filme. Só que eu não achei que foi o suficiente pra poder desbancar o Cavaleiro das Trevas, por exemplo. É, porque, na verdade, o Cavaleiro das Trevas, ele traz o principal vilão do Batman, né? E é o mais querido também do grande público, que é o Coringa, né? Então, pra você bater de frente com o Coringa, que foi, na minha opinião, perfeito, fazendo o papel... Half Ledger. Half Ledger. Half... Half Ledger. Como se você estivesse espirrando. Half Ledger. Half Ledger. Half Ledger. Fala rápido, que aí ninguém percebe. E ele tava falando o que mesmo? Não sei. Não sei. É. É esse nome aí. Tá, mas o que você queria falar? Que o Half Ledger... É, de fato, Vinny Boy, quando você fala do Coringa, ele é o personagem maior, que a gente sabe, que é o mais conhecido do Batman. Só que a entrega do ator, do Half Ledger, foi muito boa, a ponto de se destacar em cima do próprio Batman, né? Do Christian Bale. Exatamente. Então, o filme como um todo, ele foi bom, porque o Batman, do Christian Bale, já era um Batman que me agradava, só que ele, de certa forma, conseguiu não ser ofuscado, mas ele teve um protagonismo que não foi tão grande quanto foi o papel do Coringa. É, só que na minha opinião, o Batman, o Cavaleiro das Trevas, ele é um coadjuvante e o principal é o Coringa, né? O grande Coringa. Só que eles conseguem interagir bem. Por exemplo, você tem cenas marcantes. Aquela cena que ele tá no interrogatório, que ele tenta tirar alguma coisa do Coringa e o Coringa passa a irritar ele, inclusive ele imprensa o Coringa na parede, você mostra que tem uma troca dos dois, entendeu? Foi muito importante o papel do Coringa, talvez o mais importante do filme, mas o Batman não foi tão ofuscado. Tanto que se você pegar todas as cenas do Batman, tá envolvido, obviamente, o Coringa, mas o Batman também, ele tem um papel muito relevante, pelo menos na minha opinião. É, o filme, na verdade, ele é praticamente perfeito, né, Salom? Se tiver erro ali, eu nunca vi. Tem alguns pequenos furos, como todo filme, mas nada que seja gritante e o filme, pra mim, ainda continua sendo o melhor de todos. É, antes de terminar esse assunto, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse filme se enquadra, vamos colocar os três filmes do Nolan, mais The Batman, em qual ele se enquadra, assim, de um a quatro, né, no caso? Olha, Vinícius, eu vou falar a verdade pra você. O 2, pra mim, O Cavaleiro das Trevas é o melhor. O Begins, eu gostei bastante. Eu colocaria aí esse The Batman como o terceiro da franquia. Abaixo de Begins? Abaixo de Begins. Eu colocaria como o segundo. Begins, terceiro. O terceiro filme do Cavaleiro Ressurge. Não importa. É, porque, tipo assim, quando me falaram desse filme, eu criei uma expectativa muito grande, porque eu lembro quando lançou Homem-Aranha, todo mundo falava, foi um buzz danado, falaram que era o melhor Homem-Aranha que tinham lançado. Então a minha expectativa, ela foi muito lá no alto. E aí, quando eu entrei com esse sarrafo no cinema pra assistir, eu achei que pelo menos ia se igualar àquilo que eu tava esperando, no caso do Homem-Aranha. Só que não se igualou, ultrapassou. Então eu saí de lá com uma sensação muito boa. E quando eu assisti o Matrix, que eu fiquei decepcionado com a história... Nós ficamos. É. Porque pra gente não deveria nem existir esse filme, vamos falar a verdade aqui. Mas baixou um pouco a minha expectativa em relação ao Batman, quando eu vi o trailer, porque eu pensei que talvez ia ser uma decepção. Então eu fui com a expectativa lá embaixo, só que na semana, quando todo mundo começou a assistir e postar os reviews, teve gente falando que era o melhor Batman de todos os tempos. Então, novamente, a minha expectativa foi lá no alto. E aí, conforme eu fui assistindo o filme, eu fui assistindo com aquela expectativa que eu ia ter do Homem-Aranha. Só que não foi o que aconteceu. Tem uma boa trama, tem um bom roteiro, tem boas atuações, mas não atingiu aquilo que eu esperava. Então talvez, se eu não tivesse visto nenhum review, eu teria gostado mais. No meu caso, eu já não fui com a expectativa pra atingir um Cavaleiro das Trevas. Mas eu fui com a expectativa alta, sim. Mas eu sabia que não ia bater o Cavaleiro das Trevas, porque... O Batman, querendo ou não, os vilões dele são... Se você procurar qualquer super-herói do quadrinho, o reverso do Batman em si, ele tem um dos melhores vilões. E quase todos são conhecidos, entendeu? Sim. Só que o Coringa, ele se destaca muito. É muito gritante, assim. Mesmo os outros sendo bem bons. No caso, o próprio Charada. É muito bom. É muito bom. Só que é diferente, né? É. Na realidade, esse Batman tem muito pra crescer. Ele tá no começo, né? Com certeza vai ter um marco envolvendo o Robert Pattinson. Pra esse primeiro filme, ele entregou bem aquilo que a gente esperava. Tem alguns furos que me incomodavam. Tem uma parte no filme que ele tá junto de um cara que tá prestes a explodir. Ele não foge, fica perto do cara. A bomba explode. E ele fica intacto, como se nada tivesse acontecido. É. O rosto dele não pegou nenhuma cicatrizinha nessa época. Uma outra parte também, que ele tá lutando lá com os vilões no escuro. Os caras tão metralhando pra tudo quanto é lado. Era só mirar no queixinho. E a galera mirou, né? É. Essa parte ainda eu vou defender porque tava escuro. Mas... É. Ele assombra, né? Então, eu acho que ninguém viu ele. Vamos... Ah, mas se você faz um tiro assim, ó. Uma hora vai acertar no queixo. A gente tem que relevar que é um filme de super-herói, né? Mas agora, no caso da explosão, também incomodou a questão dele demorar pra reagir. Porque a bomba... Ele viu o tempo. Dá bastante ênfase na hora que mostra o tempo. Tá acabando. E ele ainda fica lá. Em vez dele correr, ele fica lá. Ele não tem a reação de fugir. Ele ficou lá, esperou explodir. E uma outra cena também que me incomodou é a cena de ação em que ele tá perseguindo o pinguim. E aí, tem aquelas explosões mirabolantes. O carro capota umas mil vezes. E o pinguim tá intacto inteiro. É verdade. Sai no tambor. O que eu achei legal do carro capotando? Geralmente, nos filmes, eles mostram o carro capotando por fora. Aquele ali, ele mostrou o tempo todo a câmera dentro. Eu achei muito interessante. A nossa produtora acabou de falar que uma parte interessante foi o carro capotando com a câmera dentro. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu também não tinha nem percebido. Eu também não. Então, pessoal, fazer um resumo do Batman, de certa forma, eu gostei. Não atingiu todas as expectativas que criaram em cima dele. Mas isso também não me faz decepcionar com a atuação. Eu fiquei bem satisfeito com o Robert Pattinson. Ele realmente entregou um Batman honesto. que realmente prendeu durante todo o filme. Então, assim, eu acho que ele tem uma vida longa aí. Se tudo der certo, se os caras fizerem de uma forma que os outros vilões também tenham a mesma sinergia que teve nesse filme, eu acho que o Batman tem tudo pra crescer. Ah, eu concordo. Esse Batman já foi uma iniciação, né? É um begins, na minha opinião. É um begins melhorado. Vamos colocar assim. Só que eles não fizeram da mesma forma que o Homem-Aranha fez. Sempre rebutando e mostrando aquele início. Aqueles que... Eles já mostraram que dá pra fazer um reboot, assim. Aquela parte maçante. E algumas coisas que eu quero falar sobre o filme também. Não sei se você percebeu, mas o início no trem não parece muito o início do Coringa? É verdade. Lembrou muito aquela cena do trem, porque tem uma gangue, né? Eles estão com a cara pintada. E eles estão fazendo toda uma balbúrdia lá no trem. Muito parecido com aquela cena do Coringa, em que ele... A princípio, ele tem uma reação de nervosismo, que ele fica dando risada e depois ele reage. Só que nesse filme, ao invés de aparecer o Coringa, né? Eles vão pra cima de uma vítima, né? E aí, quem aparece dessa vez é o Batman. E outra coisa, Solão. O que você achou do Batmóvel nesse filme? Eu não gostei. Eu preferi o outro Batmóvel, do Christian Bale. Eu achei mais estruturado. É um pouco mais fora da realidade, daquele outro Batman. Mas a gente tá num universo de heróis, né? Num universo onde você tem heróis milionários, bilionários, que é o caso do Bruce Wayne. Você espera que ele tenha coisas futuristas. E esse carro, ele foi um carro mais realista, né? Mais pra nossa realidade. E não teve tanto apelo. Eu achei aquele carro até feio. É, na verdade, o filme inteiro é puxado mais pro realismo, né? Você pode ver que na hora que ele solta o gancho, ele demora pra subir. Ele não é aquele, tipo, que nem no Batman do Christopher Nolan. Ele sobe de uma vez. Você já vê ele lá em cima. Na hora que ele solta o gancho, ele já tá lá em cima, entendeu? Aqui não, você vê ele subindo, o pessoal atirando e tal. Claro que as balas nunca o atingem, né? Mas acontece. Na hora que a gente chega o Batman... Uma coisa que eu gostei, apesar de eu não gostar muito do design do Batman do Móvel, foi na hora que ele apareceu de início. Foi uma cena imponente. Porque tá tudo apagado, ele liga o carro com aquele motorzão, não sei se é um V8, brabo. E aí ele é imponente. Você não achou? É, inclusive tem uma outra cena também que aparece nos trailers, que eu também gostei de ver isso dentro do filme. que é quando o carro do Pinguim capota, que ele tá lá de cabeça pra baixo, aí vem uma trilha sonora muito boa e mostra ele em câmera lenta, de cabeça pra baixo, andando em direção ao Pinguim. Esse é um Batman bem imponente, assim. Foi uma das cenas, assim, que me marcaram no filme, né? Exatamente. Uma coisa que eu percebi também, que pode deixar em off aqui, só por nós. Você percebeu que a voz do nosso Tenente Gordon é a mesma do Sr. Seleguide e do Bob Spoon? Como é que é? É o mesmo dublador, cara. Eu não percebi. Teve uma hora que ele gritou, que eu falei, meu, estou assistindo Bob Spoon. Por falar em voz, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a questão dele não mudar muito a voz dele. Porque uma coisa que eu gostava no Christian Bale é que ele falava normal, né? Fazia as festas dele, tal, tal, tal. E quando ele falava como Batman, ele tinha alguma coisa que ele colocava que dava uma alterada na voz que ele ficava até meio grosso, né? Eu sou o Batman. Agora é diferente desse Batman aí, ele fala do mesmo jeito, é a voz do Menino do Crepúsculo. Na minha opinião, não incomodou, não. Eu achei a voz dele diferente, sim. Tem uma hora até que na Baixa Caverna ele está conversando com a Mulher-Gato e ele fala com a voz dele sem alterar, né? Sem engrossar ela. E é bem diferente, na minha opinião. Ah, eu achei igual. Eu identificaria esse Batman aí. Bom, Viniboy, agora nós vamos para as notas do filme. A gente conseguiu separar aí, dividir mais ou menos 10 categorias que a gente considera importante dentro do filme que geralmente são as categorias mais importantes do Oscar e a gente vai dar a cada uma a sua nota sobre o parecer do filme. O primeiro, por exemplo, é da atuação. No meu caso, eu acho que a atuação dos personagens como um todo, não só do Robert Pattinson, mas como todos, foram muito boas, né? Não foi aquela excelente digna de Oscar, mas eu dou uma nota 8. Eu dou uma nota 9. Boa. A questão da direção eu achei muito boa também. As cenas foram muito bem feitas. Eu também dou a nota 8. Eu mantenho a nota 9 porque o filme foi muito bem dirigido. Você vê cada cena, assim, se você for pausando, fica como se fosse uma foto, entendeu? A fotografia do filme, a direção é muito bem feita. Então, para mim, eu mantenho a nota 9. Ah, fotografia a gente vai falar agora também. O que é que é a fotografia? É, vamos falar da fotografia, é verdade. O que você achou da fotografia? Sensacional. Você pode pausar qualquer parte do filme e vira um quadro, você não acha? Eu mantenho e coloco 8. Você coloca 8 na fotografia? Também. A questão do roteiro, eu dou um 7,5, sendo bem chato, assim. Embora que eu ache que a trama foi muito bem feita, mas não teve nenhum enredo a mais, assim, que chamasse a atenção, além da história linear do filme. Então, eu dou um 7,5. É, na minha opinião, o roteiro foi bem feito. E começa de uma forma forte no início, né? Que a gente vê aquela luta do Batman, uma luta bem violenta, é um filme violento. E ele vai crescendo no decorrer do filme. E a gente vai esperando que no final aconteça, tipo, aquele boom, igual aconteceu... Você gostou das lutas? Não, para mim, sensacionais. Não tem muito corte e é muito melhor que as lutas do Cavaleiro das Trevas. Eu já penso diferente. Eu acho que tem poucas cenas de luta mesmo, que ele sai na mão com os caras. Foi uma cena ok para mim, né? Foi legal, ele soube entregar bem. Mas eu senti mais falta de ação nesse sentido, de sair na porrada mesmo. Ah, eu gostei, Salvador. Eu achei que não precisava também muitas cenas. As cenas que tiveram foram suficientes, na minha opinião. E são cenas violentas, cenas que, tipo, mano, você fala, ele tá batendo mesmo. E junto com o som, você vê que a pancada fica, tá, tá, na hora que, tipo, até arrepia. Tipo o professor Gerafales, né? Tá, tá, tá. E no caso, que é o caso do roteiro, no final ele não tem aquele boom, igual no Cavaleiro das Trevas, que o Coringa faz aquela mensagem, né? De, tipo, ah, ou você salva um ou você salva outro. E aí quando você vê, as pessoas estão trocadas e o Batman salva uma pessoa que, na verdade, não queria. É um plot twist, né? É, faltou aquele, não um plot twist, mas faltou algo a mais, assim, pra o final ficar mais cheio. Não ficou ruim, mas poderia ser um pouquinho melhor. Essa é a impressão que eu tenho também. É, eu tô 8,5. 8,5? Vou roteiro. Tá bom. 7,5. Figurino. Gostei de uma forma geral, mas teve algumas coisas que me incomodaram. Eu vou ser bem sincero pra você. É, principalmente aquela máscara da Mulher Gato que ela coloca, parece que ela pega um saco qualquer, coloca na cara, faz um furo e fica só o nariz. Pra mim, aquilo me incomodou muito. Apesar que o uniforme do Batman eu gostei, bacana, o dos personagens dos vilões era um pouco mais puxado pro real, então era de se esperar que não fosse uma coisa muito exagerada, como é o charada do Jim Carrey. Mas, na questão do figurino, assim, me incomodou muito essa questão aí da Mulher Gato, eu vou dar um 7. É, a Mulher Gato me incomodou porque eu sei que é o início de... É, eles estão começando ainda. Na verdade, a Mulher Gato não é tão rica quanto o Batman, né? Então ela coloca uma... Pô, mas precisa colocar um meião na cara? É. Fazer um furo? Coloca uma máscara da tiazinha. Me incomodou. Eu sei que no próximo filme ela vai filmar isso. O Batman, que tem tanto dinheiro, podia falar, fia, vamos se cuidar, né? Toma uma máscara. Eu tô 9. Tá bom. 7. A edição eu achei muito boa, tá? Eu achei que foi muito bem feito, assim, os cortes. Mas eu também mantenho aquela linha, né? Então pra mim é nota 8 também. Pra mim é 9. Agora, a trilha sonora, Vinícius, pra mim, foi o ponto alto do filme. As melodias que tocaram, né? As músicas que tocaram, elas foram muito marcantes, né? Cada ação feita pelo Batman tinha uma trilha sonora que eu achei que coube muito bem e que soube marcar. Essa eu vou dar um 9 porque eu achei muito boa. Vou dar 9. Muito boa. Sim. Eu dou 10. E pra mim, a parte mais marcante do filme é a trilha sonora. Principalmente eu queria escolher muito bem a trilha sonora, que no caso é a música do Nirvana, né? Que entra muito bem nesse mundo mais bótico, mundo mais dark. Como a zoar, né? E por fim, o efeitos visuais, né? Ou efeitos especiais. A gente pode colocar os dois no mesmo balai. Eu achei muito boas também as cenas. Achei que poderia ter umas cenas mais elaboradas, mas volta naquela questão do realismo, né? Então, eles tentaram manter mais um pouco o pé no chão, mas as cenas do Cavaleiros das Trevas, por exemplo, me marcou muito mais, né? Aquela cena do caminhão, ele caindo com a moto, do Coringa, enfim, me marcou mais. Teve aquela cena que eu achei muito boa, dele vindo em câmera lenta, né? De cabeça pra baixo. Mas, no geral, eu achei que os efeitos especiais foram usados, né? A parte visual do filme como um todo, ela poderia ser um pouco mais bem explorada. Mas eu também parto daquele princípio de que eles estão apostando mais no realismo da coisa do que na parte mais fantasiosa. Então, nesse meio termo, eu dou muito. É, no meu caso, eu gostei muito dos efeitos visuais. Mas, claro que não tem tanta cena, assim, que mostre muita ação. Mas as cenas de ação que aparecem no filme, elas são boas. E os efeitos visuais são bons, muito bons, inclusive. E juntando com... Na verdade, quando junta com o efeito visual, com o som, fica perfeito. Eu dou uma nota nova ali. E no geral, só não? Pra você, que nota? Bom, no geral, fazendo uma somatória de tudo aí que eu vi, da proposta do filme, sendo bem criterioso, assim, eu dou um sete e meio, né? Talvez a nota do Vinícius seja um pouco maior. Um pouco não. É nove. Isso é muito criterioso. Tá bom. Então é isso aí, pessoal. Concluímos aqui o nosso vídeo sobre o Batman. Queremos agradecer a sua audiência. Deixe o seu like. Deixe a sua crítica. Nós estamos apenas no começo. Obviamente, nós vamos falar de muito mais filmes. E aí vocês vão deixando aí o que vocês acham que deveria melhorar, o que vocês acham com uma proposta melhor. Mas a gente está tentando fazer essa troca junto aqui e tenho certeza que o canal tem muita crescita. Com certeza. E deixe nos comentários a sua opinião sobre o filme, sobre o nosso canal. E vamos trocar ideias, né? Aqui a gente está pra trocar ideias. É, vocês perceberam que eu sou o Bad Cop. E ele é o Good Cop, né? Então, é isso aí. Valeu. Abraço. Tchau.